Takamoto, essa nomeação relâmpago pode provocar algum impacto na Suprema Corte, se de fato aconteceu, ou nas eleições? Na Suprema Corte vai provocar porque isso mexe com o balanço entre conservadores e progressistas. Antes era 5 a 4, a Suprema Corte tem 9 membros, é diferente do Brasil que tem 11, e agora com o Trump indicando a juíza Barrett, vai para 6 a 3. É uma indicação relâmpago, é contrária à indicação... Quando morreu o juiz Anthony Scalia durante o Obama, a administração Obama, o Senado falou, não, 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 tem tempo, deixa o outro presidente resolver isso com mais de 260 dias de tempo. E agora estamos a menos de dois meses das eleições e o pessoal falou, não, não, dá tempo. Os mesmos senadores, os mesmos republicanos. É uma questão, na verdade, ou seja, política. Agora, isso influencia porque como o próprio presidente Donald Trump já adiantou, ele não quis dizer que vai sair pacificamente do... vai aceitar o resultado das eleições. Então, as eleições podem ser judicializadas, ou seja, podem ir para a Suprema Corte como já foi no passado. E se for para a Suprema Corte, ter uma juíza indicada por ele, extremamente alinhada a ele, faz diferença. Facilitaria a vida dele. Facilita muito a vida dele. Agora, isso está uma pé de guerra, porque há republicanos, há duas senadoras republicanas, por exemplo, que são contrárias a essa indicação apressada, que preferem que o próximo presidente decida. O próprio público americano, teve uma pesquisa da ABC, mais de 50% é a favor de que o próximo presidente escolha. É, o pedido, inclusive, da juíza que faleceu, a Neta hoje falou isso. O último pedido dela foi que essa escolha fosse feita depois das eleições. Exatamente, a Ginsburg, falou, sugeriu, olha, por favor, vamos escolher isso depois das eleições, seja o Trump, seja quem for, ele escolhe. Só que o Trump não é bobo, ele está querendo forçar a barra, indicar, primeiro, isso alinha o eleitorado, o eleitorado vai ficar feliz de alguém que defende, que é contrário, que é alinhado a ele na questão de aborto, imigração, obomaquia e várias outras coisas, e também na questão judicial. E falando dessa questão, né, do...